Eu acredito que nesses 10, 15 dias será publicado o edital e aí então será o edital, depois da publicação, tem 45 dias para a realização do concurso. Isso é o prazo legal que deverá ser cumprido. E aí então se fará. O certo é que nós temos que fazer esse concurso antes de junho. Antes de junho porque esse é um ano de eleições e que no ano de eleições todo concurso, nomeações, tudo tem que ser feito antes do período eleitoral. Antes do período em que a legislação eleitoral proíbe tanto a nomeação como o concurso. O secretário de obras disse que a prefeitura está cobrando maior celeridade das empreiteiras quanto ao asfaltamento da cidade. Como é que está isso? Veja bem, nós estamos fazendo dois trabalhos ao mesmo tempo. Nós estamos fazendo o trabalho de saneamento e nós estamos fazendo o trabalho de substituição e ampliação da rede de abastecimento d'água em Panaíba. Então isso dificulta um pouco o processo. Por quê? Porque a empresa que faz o trabalho da água não é a mesma que faz o trabalho do saneamento. Então nós precisamos que o trabalho da água conclua o seu trabalho para que possam recapiar. Mas já estamos fazendo, já fizemos a Piero Machado que a prefeitura vai receber do DENIT, já fizemos parte da Armando Cajubá, estamos fazendo agora a Nossa Senhora de Fátima, já fizemos parte da Chaga Rodrigo. Então isso é um processo que vai se completando à medida que esse trabalho, porque o que nós não podemos fazer é recapiar para depois quebrar. Só o mínimo possível, aquilo que for imprescindível é que será feito dessa forma.